Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E na nossa aula de hoje eu vou falar para vocês sobre essas duas palavrinhas aqui, fun ou funny. Qual que é a diferença delas? Elas são iguais? São diferentes? São duas palavrinhas aí que pode confundir bastante quando a gente está aprendendo inglês, certo? Então, por mais que elas são parecidas, será que elas também são parecidas no seu significado e formas de uso? E aí, vamos lá dar uma olhada? Só antes de começarmos, não se esqueça, você ainda não é membro aqui do nosso clube no YouTube? Então está esperando o que? Dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, ali onde tem um botãozinho escrito seja membro. Sendo membro aqui do nosso clube, você tem direito a assistir aulas exclusivas, com vários exercícios e bastante coisa bem legal para você melhorar ainda mais o seu inglês. E aí, está esperando o que? Clica agora no botão seja membro e faça parte de nossa comunidade, tudo bem? E aí, prontos para começar? Let's go! Fun is normally an uncountable noun. Então, quer dizer o que? Que a palavrinha fun é normalmente um substantivo incontável, ou seja, não tem plural. It can be used to say that things or people are enjoyable or entertaining. Ou seja, pode ser usado para dizer que pessoas ou coisas são agradáveis ou divertidas. Vamos lá ver alguns exemplos? Was your trip fun? Sua viagem foi divertida? I think a pizza would be fun. Eu acho que uma pizza seria divertido. Ok? Então, fun, palavrinha divertido, usado como substantivo. Porém, em informal inglês, fun can also be used as an adjective. Ou seja, no inglês informal, fun também pode ser usado como um adjetivo. You are really a fun person. Com certeza você é uma pessoa divertida. Então, a fun person, uma pessoa divertida. Adjetivo, um adjetivo. Tudo bem? E o funny, o que é? Como que é usado? Funny is an adjective. And it's used to say that something makes you laugh. Então, o funny é um adjetivo. Adjetivo, e é usado para dizer que algo faz você rir. That joke was very funny. Aquela piada foi muito engraçada. She is a funny girl. Ela é uma garota engraçada. The funny dog was running on the street. O cachorro engraçado estava correndo na rua. Então, fun, normalmente um substantivo divertido. Funny, normalmente aqui o adjetivo e engraçado. Tudo bem? Vamos ver mais alguns usos aqui. Agora aqui algumas expressões, certo? A lot of fun, muito divertido. Playing video games is a lot of fun. Jogar video games é muito divertido. To have fun é o verbo divertir-se. I had fun at the party last night. Eu me diverti na festa na noite passada. For fun, por diversão. I teach English for fun. Eu ensino inglês por diversão. Ok? Então aqui mais três usos com expressões ou como verbo aí com a palavra fun. Ok? Então uma coisa que às vezes pode parecer muito complicada, acaba se mostrando bem simples. Conhecendo um pouquinho melhor as palavras ali, um pouquinho o uso delas, acaba deixando tudo muito mais simples. Certo? Tenho certeza que você entendeu tudo aqui. Caso haja alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Tudo bem? Não se esqueçam, fiquem de olho aí nas próximas aulas porque eu estou sempre preparando coisa bem legal aí para vocês. Tudo bem? Também não se esqueçam, inscrevam-se aí no canal. Curta os vídeos, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante aqui para nós. E você tem interesse em aulas particulares? Não importa onde você esteja, aulas online feitas especialmente para cada um de vocês. É só entrar em contato comigo, callupenglish.com, pelo WhatsApp, 11991646821. Estou aguardando o contato de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam, sou o professor Fábio e até a próxima. Bye, see you!